A polícia militar prendeu em Itamaracá, na região metropolitana, um homem apontado como o assassino mais perigoso do litoral norte. Francisco Geraldo da Silva Oliveira. O Dija tem contra ele já quatro mandados de prisão por homicídio. E também ele é suspeito de ter baleado uma policial militar da Rádio Patrulha. Isso foi durante um tiroteio que aconteceu em junho do ano passado. Preste bem atenção nas palavras que o comandante do 26º Batalhão, o coronel Wilson Amilcar, usou para descrever a periculosidade desse homem. Veja aqui. Dija é um sanguinário, um elemento frio, mata qualquer pessoa, olhou para ele de uma forma que ele não goste, ele tira a vida da pessoa. Não tem valor, a vida humana não tem valor para ele. Francisco Geraldo da Silva Oliveira era procurado há mais de um ano. Contra ele, existem quatro mandados de prisão em aberto por homicídio. Na madrugada de hoje, Dija, como é conhecido, foi preso na Casa dos Pais, na Comunidade do Socorro, em Itamaracá. Quatro equipes da PM, do 17º e do 26º Batalhão, prenderam o homem que seria o líder do tráfico de drogas no município de Itapissuma. A operação para prender Dija começou no último domingo, quando a inteligência da polícia militar descobriu que ele estaria patrocinando uma festa para membros de uma facção criminosa na praia de Barra de Catuama, em Goiana. Apesar da intensa perseguição, nessa primeira tentativa, Dija conseguiu escapar. Essas imagens mostram os policiais seguindo um ônibus que teria sido fretado pelo criminoso para levar integrantes da quadrilha até uma área de mangue, onde o foragido estava escondido. Apesar do esforço do policiamento, que precisou usar botes para tentar prender Dija, ele conseguiu fugir pelo manguezal. Trocou tiros com os policiais quando ele adentrou o mangue, mas infelizmente os policiais não conseguiram se locomover em função da lama e ele conseguiu evadir. Inclusive ele está com alguns ferimentos pelo corpo, justamente tentando fugir no mangue domingo. Exatamente. Final da tarde, mais ou menos, nós coletamos a informação que dois corpos foram encontrados lá no mangue com características de execução. Esse é o perfil de Dija. Agora a polícia civil vai investigar isso, esse crime também foi praticado por ele, porque a informação que nós colhemos é que ele chegou à conclusão de que se a polícia chegou no local onde ele estava comemorando o aniversário junto com os asseclas dele, é porque alguém teria entregue e ele suspeitou desses dois e essas duas pessoas foram encontradas com disparos feitos na altura da nuca. Esse revólver calibre .38, apreendido com Dija, pode ter sido usado no duplo homicídio praticado nesse fim de semana. Ele também é investigado pela participação em um tiroteio que deixou um vigilante morto e uma policial militar ferida no loteamento Cidade Criança, em Itapisuma. Em junho do ano passado, durante uma operação de repressão ao tráfico, a APM foi recebida a tiros na comunidade. A cabo da Rádio Patrulha, Luciana Silva, foi atingida na virilha. Depois de sofrer três paradas cardíacas e passar oito dias internada, a cabo sobreviveu e continua trabalhando. No ano passado houve um homicídio praticado por ele, ele é o principal suspeito de um vigilante. Uma equipe de Rádio Patrulha estava atuando no mês de junho, eu acho isso, e na ocasião uma policial saiu ferida por um disparo certamente efetuado por ele. Para a nossa equipe, na delegacia, Dija negou ser o autor do disparo que atingiu a policial. Não tenho nada a ver com isso, não. Quando é que você estava nesse dia do tiroteio? Eu estava morando em Natal. Natal? Você foi fazer o que lá? Eu estava morando lá, e trabalhando. Trabalhando com quem? Tipo servente e pledeiro. Tudo que eu havia lá, só digo que sou eu, só bora por cima de mim. Porque a polícia não procura investigar direito, antes de jogar as coisas por cima dos outros. Eu tinha meus 17 para 18 anos, eu vivia traficando, e depois eu parei, nunca mais, mas só que veio alguns atentados contra a minha pessoa, né? Inimigos do passado? É, aí a pessoa também não vai morrer, né? Para não morrer, a pessoa tem que se livrar, né? Mas aí eu não, a maioria desses homicídios aí, eu não tenho nada a ver não, porque eu não matei ninguém. Agora todo mundo mata aí, os outros ficam matando e jogando para cima de mim, hein? Eu tenho meus inimigos, mas nunca troquei bala com a polícia, nunca atirei na polícia. Para a polícia, você é considerado um dos homens mais perigosos aqui. Tem razão nessa preocupação toda com você? Não tenho não, porque eu não sou isso que os outros falam, não. Eu não sou isso que os outros falam, não. Para complicar a vida da pessoa, todo mundo sabe falar. Mas para ajudar, são poucos que ajudam. Ele é um elemento perigoso. Dizia abertamente para que ele não seria preso, que ele morreria, mas não seria preso. Mas hoje, o 26º, apoiado pelo 17º, com o trabalho de segunda sessão também, foram levantadas as informações e ele não reagiu. O cerco foi bem feito e ele não reagiu e foi preso. Era considerado, digamos que o homicida mais perigoso da nossa região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.